Campo Mourão, sua saúde em boas mãos. Em Campo Mourão, saúde é coisa séria. A Prefeitura, através da Secretaria da Saúde, mantém uma ampla rede de serviços para que a população possa ter uma boa qualidade de vida. São dezenas de programas e uma infraestrutura voltada a preservar os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Campo Mourão prioriza as ações preventivas e democratiza informações, orientando a comunidade sobre direitos e deveres dentro da saúde pública. Nos últimos anos, os resultados indicaram avanços em todo o sistema, com diversos programas e melhorias implantadas em toda a rede municipal. Um dos principais é o Estratégia Saúde da Família. O programa conta com 16 equipes compostas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentistas e auxiliares de saúde bucal. Ao todo, mais de 60 mil pessoas recebem assistência à saúde em toda a extensão da cidade. Principal porta de entrada a todo o sistema de saúde, o município mantém 16 unidades básicas de saúde. Elas estão distribuídas em pontos estratégicos da cidade e zona rural e realizam anualmente mais de 160 mil consultas, além de milhares de procedimentos ambulatoriais e hospitalares. Nos postos de saúde, a comunidade ainda tem acesso à farmácia básica, que oferece gratuitamente à comunidade centenas de medicamentos. Também são conduzidos programas voltados ao controle de doenças como diabetes, hipertensão, ranceníase, tuberculose, exames preventivos de câncer e poericultura. Outro benefício dos postos é o acesso a ações assistenciais, como o Programa do Leite, Vigilância Alimentar e Bolsa Família. Além de serviços especializados referenciados como centros de atendimento psicossocial, ambulatórios de saúde mental, de infectologias e centro de reabilitação física, que disponibiliza de tratamentos, órteses e próteses aos que precisam de atenção especial. Anualmente, são disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde mais de 150 mil consultas em áreas de especialidades com objetivos de diagnosticar, tratar e prevenir complicações. Neste caso, os usuários do Sistema Único podem contar, caso seja necessário, com exames complementares de vários graus de complexidades, bem como tratamentos de oncologia e hemodiálise. Para os pacientes que precisam se deslocar aos centros de referências mais distantes, a Secretaria de Saúde oferece apoio de transporte como ambulâncias próprias e outros meios vinculados ao sistema e, se necessário, ainda disponibiliza acomodações aos pacientes na Casa de Apoio. E dentro da linha de apoio à comunidade, também é mantido o Programa Farmácia Popular, que oferece centenas de medicamentos gratuitos ou um custo menor, beneficiando milhares de pessoas. Um dos mais bem-sucedidos programas municipais é o Cegonha Feliz. Anualmente, são prestados, através dele, mais de mil atendimentos nas maternidades locais. Os profissionais levam orientação e promovem a vida de mães e bebês. A odontologia é uma das áreas da saúde que mais ampliaram suas ações em Campo Mourão. A prevenção e a educação são prioridades de programas que começam nas escolas com Boca Feliz e na clínica do bebê. Nas unidades básicas de saúde, o atendimento odontológico está voltado para adultos, idosos e gestantes. Ao todo, dez equipes da saúde bucal atendem pelo município. Além disso, a população conta com o Centro de Especialidades Odontológicas, que é usado para prestação de serviços especializados, como tratamento de endodontia, próteses, periodontia, entre outros. Os setores de vigilância também atuam de forma consistente e organizada, Enquanto a sanitária fiscaliza e monitora alimentos, zoonoses, saneamento básico, serviços de saúde e saúde do trabalhador, a epidemiológica segue firme no combate à dengue e na cobertura e acompanhamento de doenças virais, com vacinações e campanhas educativas junto à população. Para melhorar a atenção prestada à população moroense, a Prefeitura investiu na melhoria da infraestrutura dos postos de saúde, como as instalações da Vila Cândida e Danfere, também foram construídas novas unidades, como as da Vila Guarujá, Jardim Modelo e Paulista. Outra estrutura importante do sistema é o pronto atendimento 24 horas. Totalmente reformado no bairro do Lar Paraná, o 24 horas também recebeu equipamentos para o diagnóstico mais rápido dos pacientes que buscam atendimentos de urgência e emergência. E para melhorar a gestão de todos os serviços prestados pela Secretaria de Saúde, um novo canal de comunicação foi implantado. Trata-se da Ouvidoria do SUS, que recebe denúncias, elogios, reclamações e sugestões dos usuários. Para usar e colaborar, ligue 0800-644-8844 ou entre em contato por e-mail no endereço www.ouvidoriasus.campomaurão.pr.gov.br Outra forma de aperfeiçoar e garantir um atendimento com mais qualidade à população é o programa Recepção, que busca capacitação profissional para melhoria contínua no relacionamento interpessoal entre a saúde e a comunidade. Esta é a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campo Mourão, sempre focada na preservação da vida e em garantir um atendimento digno e de qualidade a toda a comunidade moroense. A CIDADE NO BRASIL